Onde vem o meu castigo, vivo com trigo Fechado entre quatro períodos A verdade é inventada, já não sabe nada E as coisas da voz de caras Agora vivo a fantasia, de um mundo em simetria Tudo o que vive em mim Tenho fome de viver, vivo a sobreviver Não há mais tempo a perder É o princípio do fim, da vida com a conhecência Todos os estrenos, ninguém tem mais o tal meio tempo É o princípio do fim, da vida com a conhecência Todos os estrenos, ninguém tem mais o tal meio tempo Eu confronto a lei da bala, todos vestem gala Vão ganhar a perder Este mundo de gravata, mata pelo atrato Esqueci esse exato Hoje o certo é errado, eu vou no braço dado Rumo ao pesquiso Pois ninguém sabe parar, vou até faltar o ar E assim vou terminar É o princípio do fim, da vida com a conhecência Todos os estrenos, ninguém tem mais o tal meio tempo É o princípio do fim, da vida com a conhecência Todos os estrenos, ninguém tem mais o tal meio tempo Ninguém tem mais o tal meio tempo Não há mais o tal meio tempo Não há mais... É o princípio do fim, da vida com a conhecência